As micro e pequenas empresas contam com o maior estímulo para desenvolver as atividades. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior firmou acordos de cooperação para incentivar a qualificação profissional, maior competitividade e as pesquisas a respeito do setor. Uma nova função para talheres. Nas mãos de Rafael, colheres, facas e garfos viram arte. As peças retorcidas ganham vida e as esculturas retratam cenas do cotidiano e personagens da história. O trabalho começou como um passatempo, diversão, há três anos. Hoje é profissão. Agora, Rafael quer mais. Já criou, juntamente com a esposa, um site para vendas das peças e quer ter a própria loja. Eu quero investir no meu trabalho, eu quero comprar outras ferramentas, trabalhar com esculturas mais elaboradas, e também abrir meu próprio negócio. Para estimular ainda mais as micro e pequenas empresas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior firmou sete acordos de cooperação. As parcerias prevêem que os Correios vão comprar dos micro e pequenos empreendimentos materiais como bolsas e uniformes. Será criada a rede de agentes de desenvolvimento para promover a competitividade das micro e pequenas empresas. Foi firmado um acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, para facilitar o registro de marcas. Maior acesso à justiça com ampliação e simplificação do acesso das micro e pequenas empresas a serviços como conciliação e cartórios. O IPEA vai desenvolver estudos e pesquisas a respeito das micro e pequenas empresas, dos setores de comércio, serviços e do artesanato brasileiro. Maior qualificação por meio do programa de capacitação e formação de multiplicadores de conhecimento. Promoção do turismo para fortalecer a relação entre a atividade turística no Brasil, as micro e pequenas empresas e médias empresas do setor e também o artesanato brasileiro. Segundo Sérgio Nunes, diretor de micro e pequenas empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, O setor privado e o poder público têm se unido para estimular o setor. O Fórum Permanente é um fórum que é constituído por 81 instituições do setor privado, que tem uma representação nacional em relação às micro e pequenas empresas e mais 47 órgãos do governo federal. Então ele é um ambiente propício para que sejam discutidas e sejam identificadas as demandas do micro e pequeno empresário.